A CIDADE NO BRASIL 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 Eis o mistério da fé, além dos limites da religião Me onerar se o papo é preconceito e censurado a livre expressão Judeus mortos na segunda guerra Silêncio frente à escravidão, são pequenas igrejas Grandes negócios, o marketing é falar de Deus em vão Entre o Vaticano e a NASA Na linha do Equador na faixa de Gaza Mira a suíte do Plaza A preza tu pisa devagar dentro da minha casa Embrasado entra na brisa do verde das dádivas Duvidas de vida sem treta Ouvindo os truta vai gritar A ponte é trafosa e a fonte 80km além do horizonte Sentido da vida é bobagem Eu vou trampar pra amanhã tá melhor que ontem Quem não é visto não tá alombrado Pra ser lembrado vou de quebrada Fica sussa não paga de louco Se não leva sogo na fuça e na fronte Restam células, pangéis, rodiceia de ideias incrédulas Comédia que faz média pra se banhar em cédula Sua prisão perpétua Merda é a mente superflameta Lá numa reta de espinhos quanto tempo tenta e não leva o pétala Será ansiedade a chave pra felicidade Se achasse um cofre de cobre Três laças de ouro no prato de prata Jeta suave, verme downtime Tô descalço e rápido, leve e alto Pós fim armado Porque se tudo escrito for verdade Eu tô completo de pecado Quanto mais piso, mais peso Mais pisado Eu sou pesado porque devo estar Mas o corre nunca se baseou em passos E se flutuar, meu caro rapá Se a pente ouvisou o chão como é Ganância vira terra em vez de abar Enterramando sem rumo no remo da fé Pesadelo é sermos poeira de lá Cada momento que dorme rei Sobem sem ver jovens sofrem nas rédeas da lei Hoje privam pra não se arrepender Tarde arrependem do que não fez Excluir vaidade e expondo saudade Metáforas desse paraíso Me escondo da cidade de cegas Imagens e frias palavras Música 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 Música